Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Pamela Holanda, ex-esposa de DJ Ives, em entrevista, diz perdoar o cantor após as agressões. Vem entender este caso, mas onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, parece até brincadeira, mas não é. Mais um assunto aí envolvendo Pamela Holanda e DJ Ives. Dessa vez, a influencer digital deu entrevista à jovem Pam e falou perdoar o cantor após as agressões. Vem entender este caso. Segundo o site que publicou essa notícia, essa reportagem vai oar hoje dia 14. Mas enfim, eu vou ler um pouco aqui da reportagem para vocês entenderem um pouco do assunto e posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre isso, porque parece que vai render um pouquinho, hein. Mas enfim, antes de me odiar o conteúdo, deixe logo aqui nos comentários a sua opinião sobre essa afirmação aí desse jornal, onde segundo eles, Pamela falou na entrevista. E aqui no jornal, o Correio Brasiliense fala assim. Em entrevista, Pamela Holanda diz perdoar DJ Ives por agressões. A influencer também diz torcer para que o músico e a filha tenham um bom relacionamento. Que Mel se sinta amada e acolhida, protegida pelo pai. Afirmou a influenciadora. Pois é, meus amigos, tô dizendo. Apesar do relacionamento conturbado e das agressões sofridas pelo DJ, Pamela Holanda revelou que não pretende afastar a filha do pai. E em uma entrevista cedida ao rádio Jovem Pan. Entre aspas, ela falou assim. A minha história com o pai da minha filha acabou. Eu vivi uma história com ele, eu engravidei. Vivemos juntos, fomos casados. Óbvio que tivemos momentos bons e tudo mais. Mas acabou. Agora a história dele com a filha dele, ele vai ter que ou construir ou reconstruir. Eu quero muito de verdade que ele tenha uma boa relação com a Mel. Que a Mel se sinta amada, acolhida, protegida pelo pai. Afirmou a influenciadora. Ela contou que torce para que a relação entre eles seja saudável. Acredito que isso pode ajudar o ex. Entre aspas, eu quero muito de verdade porque eu acredito que isso também vai ajudar ele. Eu acho que não é porque uma pessoa não recebeu amor. Que ela obrigatoriamente não sabe dar amor, disse Pamela. O bate-papo vai ao ar no próximo sábado 14 dos 8. E contém a revelação de que Pamela perdoou o DJ. E entre aspas, ela falou assim. O perdão não é sobre ele. O perdão é sobre mim. Eu me perdoo também. Por eu ter me colocado nessa situação. E por ter me permitido viver tanto tempo assim. Ela contou que foi pensando na filha Mel. Que resolveu expor as agressões. E terminar o relacionamento. Entre aspas, ela continuou. Se eu continuasse com ele. Eu estaria criando mais uma pessoa doente para a sociedade. Mas uma mulher insegura. Cheia de ansiedade. Com traumas. Com dificuldades de se relacionar. Não só com os homens. Mas comigo também. Com a própria mãe. Então, que espécie de mãe é essa? Diz Pamela. E aí rapaziada. Como vocês viram aqui o site destacando. Que vai ter mais informações. Hoje, dia 14. Em que essa entrevista que Pamela cedeu ao Jovem Pan vai ao ar. Mas desde já rapaziada. Com tudo que vem acontecendo. Onde ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal. Que Pamela revelou lá nos seus stories. Que Xande Avião estava mentindo. Após falar que estava lhe ajudando financeiramente. E com tudo isso que aconteceu hoje. E que vai acontecer. Quando ela der essa entrevista à Jovem Pan. Ninguém sabe o que vai acontecer de agora em diante. Onde ela revela perdoar o DJ Ives pelas agressões. O que é que vocês acham disso tudo? Logo após. Ela expôs todo esse caso aí de DJ Ives. Dá uma entrevista falando que vai perdoar um agressor. Onde ela falou em certas entrevistas. Que DJ Ives era digamos que um monstro. Então assim velho. É uma situação muito complicada. E assim. Eu espero mesmo de verdade. Que essa reportagem não seja 100% verídica galera. Porque eu fico assim imaginando. Eu parei assim pra pensar. Nossa velho. Depois de tudo isso que aconteceu. É. Mas enfim né. É. Nós não estamos aqui pra julgar ninguém. E a justiça maior é a justiça de Deus. E eu espero assim mesmo que. Que isso tudo se resolva velho. Essa é a verdade. Espero que tudo isso se resolva. Mas enfim. Qual a sua opinião sobre esse caso? Vocês acham que Pamela deve ou não. Perdoar DJ Ives pelas agressões? Deixa aqui embaixo nos comentários. Porque o seu comentário é muito importante. Bom gente. Muito obrigado. Eu espero vocês no próximo. Um abraço a qualquer momento.